Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa região, mas se já comprou algo fabricado na China, é bem provável que tenha passado pelo Mar do Sul da China, já que um terço de toda a carga marítima passa por aqui, ou cerca de 3 trilhões de dólares por ano. Todos os países com acesso à costa têm direito e responsabilidade sobre 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros, além da costa para exploração econômica, como pesca, petróleo e também poluição gerada por ali. Mas isso muda de figura se além da costa o país controlar também alguma ilha, como por exemplo o Brasil tem Fernando de Noronha. Nesse caso, são 200 milhas náuticas em volta da ilha de direito de exploração do Brasil. Mas voltando à Ásia, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão assinou um tratado em 1951, cedendo o controle do Mar do Sul da China. Mas nesse acordo, não ficou definido quem controlaria a região, e a China logo tentou tomar controle das ilhas, baseando-se numa linha imaginária traçada pelo Komitang, então o partido que controlava o país em 1947. Chamada de Linha de Onze Pontos, ela engloba as Ilhas Paracel, as Ilhas Spratly, as Ilhas Pratas e a Grande Muralha de Areia. Com a fuga da Komitang para Taiwan, depois do fim da Guerra Civil Chinesa, ambos os países afirmam ter direito a essas ilhas e, consequentemente, a maior parte do bolo. Só que essas reivindicações se sobrepõem às já citadas 200 milhas náuticas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã, que também controlam algumas ilhas por ali. Nessa imagem, a linha vermelha é a reivindicação da China e Taiwan, em azul do Vietnã e roxo das Filipinas, em amarelo da Malásia e em verde de Brunei. Mas a briga não é só pelo controle do volume de carga movimentado, mas também pelos 17 bilhões de barris de petróleo e 190 trilhões de metros cúbicos de gás natural que se encontram debaixo do leito do oceano. Desde os anos 70, o que tem acontecido é a China expandir o seu controle sobre as ilhas e os outros países dizendo que é deles. Em 2016, uma corte de arbitragem deu ganho de causa a todas as reivindicações das Filipinas contra a China, que, apesar de ser signatária de acordos internacionais, não acatou a decisão e vem construindo mais ilhas artificiais nas ilhas Paracel e Spratly. Além de aumentar as ilhas naturais já existentes, o governo chinês tem construído instalações militares, pistas de pouso e sistemas de radar nessas ilhas. Em resposta, o Japão, que movimenta 20% de toda sua carga via Mar do Sul da China, passou a vender equipamentos militares marítimos para Vietnã e Filipinas, para que esses possam se defender contra a expansão chinesa. E os Estados Unidos, que além do interesse econômico agora tem a China como inimigo, realizou seis manobras navais, chamadas de Operações de Navegação Livre, que são basicamente uma flexão de músculos para mostrar que eles estão por aqui, obviamente protegendo seus próprios interesses. Na segunda quinzena de julho de 2020, as marinhas americana, australiana e japonesa realizaram exercícios militares conjuntos no mar das Filipinas, em uma clara amostra de força nessa animosidade crescente dos americanos e aliados contra o governo chinês. Apesar dos três países afirmarem que não pretendem alterar o status quo da região, a China acusa os Estados Unidos de frequentemente invadir o espaço marítimo e aéreo chinês, em claras provocações sob a desculpa de manter a liberdade de navegação. No dia 21 de julho, aviões espiões E-8C foram identificados voando sobre Taiwan em direção à província de Guangdong, chegando a menos de 150 quilômetros da costa chinesa. Desde o início de julho, foram identificados 50 voos de reconhecimento como esse. Um avião antissubmarino P-8A Poseidon se aproximou de Xangai e um radioamador captou uma mensagem da marinha chinesa dizendo Na semana anterior aos exercícios, o governo australiano afirmou na ONU que não reconhece reivindicação histórica ou direitos da China sobre a região, que vem de encontro com a deterioração das relações entre os países no pós-corona. Já os Estados Unidos dizem que a China pratica bullying com os outros países, distorcendo leis e realizando ações ilegais durante esse processo expansionista. Me lembrou muito esse meme aqui. A China afirma ter provas históricas da soberania de todas as ilhas e da já citada linha de nove pontos, mesmo que as leis marítimas internacionais não levem isso em consideração. Em 2010, um oficial do Partido Comunista Chinês afirmou que o Mar do Sul da China é de interesse estratégico do país, assim como Taiwan, Tibet e Xinjiang. Essa treta do Mar do Sul da China é antiga e até recentemente vinha sendo resolvida via meios diplomáticos, com a China usando todo o seu poder militar para conseguir o que deseja, inclusive não aceitando o resultado de um tribunal da qual ela é signatária. Com os Estados Unidos trazendo dois grupos importantes de navios de guerra tão próximos da costa chinesa e provocando diariamente com voos de reconhecimento, é difícil prever até quando o Beijing vai tolerar essas provocações. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo e lembrando que isso é só um recorte de uma história bem complexa e todas as fontes estão na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho